Em praticamente todas as ruas do bairro, a situação é a mesma. Muitos buracos. Por aqui, a impressão que se tem é que o marco divisório está esquecido pelas autoridades. A rua Engenheiro Chigueiro é uma das quais a situação está mais difícil. E a moradora reclama. Se você olhar, se você andar todas as ruas aqui, as esquinas, principalmente, nos cruzamentos, tem lugar que não dá nem para passar carro. Este morador não aguenta mais a situação do bairro. Porque é uma injustiça o que nós anda vendo. Nós já estamos cansados de pedir.